O Seu Sangue é a Minha Vida é um projeto do Instituto Nacional de Sangue em parceria com a JMPLA e sob orientação do seu primeiro secretário nacional, Crispiniano dos Santos, realiza em todo o país de 13 a 15 de novembro a terceira fase da campanha nacional de doação de sangue. Nós o que neste momento estamos a presenciar é uma doação que está sendo feita por uma associação juvenil e que nós convidamos a todas as outras associações que façam o mesmo, que se somam, porque afinal de contas a dádiva do sangue não vê cor, não vê partido, nem vê religião. É um sentido de patriotismo e nunca é demais fazermos pela pátria. E é bom elogiar a JMPLA pela iniciativa. Hoje somos nós a doar, amanhã seremos nós a precisar. E nem sabemos quem nós vamos doar. Isso aqui é a vantagem. Então que se sintam comovidos e que possam da próxima vez também fazerem a mesma doação. O ato de abertura aconteceu no município de Colibengo. Sob orientação do primeiro secretário nacional, Crispiniano dos Santos, em sua representação Santiago I, segundo o secretário nacional da JMPLA, falou sobre o objetivo da campanha. O objetivo fundamental desta campanha já é conhecido. A JMPLA une os seus esforços e junta-se às várias unidades sanitárias do país para um objetivo fundamental, que é pura e simplesmente proteger o maior bem da humanidade, que é a vida. E a diretora do Instituto Nacional de Sangue destacou as políticas do Executivo. Para a responsabilidade que tem de ser regulador, de ser excelência de qualidade, ainda precisamos de trabalhar mais, mas estamos bem. Mas temos cientistas no Instituto? Não, não temos ainda. Em termos de políticas? Nós temos políticas. O nosso estatuto prevê políticas. Estamos desenhando as políticas, estamos trabalhando no sentido de termos estruturas formadas para tal. Daí nós dizemos que estamos crescendo. É um caminho longo ainda a percorrer. A campanha de doação visa aumentar o número de bolsas de sangue nas unidades sanitárias do país. Há sete anos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.